Mano, eu nem comecei um vídeo, mas tem um filho da mãe, algum canto aqui fora dessa casa, que não tá me deixando com blágenes o tempo todo. Quem é o desgracento que tá fazendo... É você, bicho gigante? Se for você, mano, eu vou ficar com muita raiva. Não, não é você, não, né? Quem que é o desgracento, filho da mãe, que não me deixa começar meu vídeo porque me deixa cego? Cadê? Não tem? Parou? Sumiu? Mano, que bagunça! Tá lotado de monstros aqui dentro, pessoal. Tá dentro da minha casa. Mano, esse bicho tá dentro da minha casa, galera. O que que tá acontecendo, gente? Alô? Tem alguém no meu porão? Mano, quem tá fazendo isso? Olha isso! Mano, que começo de vídeo é esse? Quem que tá me cegando? Caramba! É algum monstro. Algum monstro tá me causando isso. E eu preciso descobrir o mistério do monstro que tá me causando isso. É esse bicho aqui? É esse aqui, ó. Então é esses bichos aqui. Pronto, matei um. Mano, que medo, velho! Sai! Sai! É bicho demais! Vamos ver. Acabou, né? Agora tá tudo bem, não tá? Beleza, pessoal. Beleza. Foi o início de vídeo muito estranho. Mas tá tudo bem agora. Podemos começar o nosso vídeo. Fala, pessoal! Eu sou o JazzGhost. E no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais de episódio de Mega Survival para vocês. Eu espero do fundo do meu coração, pessoal, que vocês sejam curtindo a série. Tanto quanto tá sendo divertido pra mim gravar. Então, se você estiver curtindo, por favor, deixa seu joinha aí. É muito importante pra apoiar o feedback do vídeo. Me ajuda demais. Vamos tentar bater uma meta de 30 mil likes, pessoal. Olha aí embaixo. Não bateu ainda. Deixa seu like e vamos tentar chegar a essa meta. Eu sei que a gente consegue, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos começar com o vídeo de hoje. No último episódio, a gente conseguiu essa espada aqui, matando o boss do céu. Ele tem 24 de dano, enquanto a nossa atual tem 26. Mas a nossa atual tem Sharpness 4. Então, se a gente conseguir encantar essa espada nova, ela pode ficar mais bolada ainda. Será que eu vou conseguir? Será? Será? Sharpness 3, Lutin 2. Cara, não é Sharpness 4, mas da hora. Olha só. Agora a nossa espada... Ó, essa aqui tem 26, essa aqui tem 27. Conseguimos uma espada melhor ainda. Ó, da hora, mano. Da hora. Beleza, pessoal. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou depositar essa espada em algum cantinho aqui. Que a nossa espada, então, agora, do momento, é a espada amarela, rapaziada. Bom, a próxima dimensão que a gente tem aqui, galera, é a dimensão do capiroto. Como assim? Mano, a dimensão se chama O Abismo. Ele é bem bizarro, galera. Quando a gente explorar, vocês vão ver. É uma dimensão bem macabra. Mas, pra gente ir, a gente precisa do acionador do portal dele. Se a gente olhar aqui, olha só. A gente não tem a dimensão ainda, tá? Ela se chama Dimensão do Abismo. É uma vermelhinha. E como que a gente faz pra conseguir esse acionador da dimensão do capiroto, que é a dimensão do Abismo, rapaziada. É assim. Toda noite do Minecraft, a gente tem 10% de chance de acontecer um evento. Como é que é esse evento, Jess? É uma festa? Não. Não é uma festa, não. Então, basicamente, é meio que a noite vermelha do Minecraft. É como se a lua ficasse vermelha e tudo ficasse mais sanguíneo, tá ligado? Meio macabro. Na verdade, a lua não fica realmente vermelha, galera. Mas, dá spawn de uns monstros desse abismo, dessa dimensão. São os monstros avermelhados, assim. E aí, se a gente matar esses monstros, eles podem dropar o acionador do portal que leva pra esse mundo vermelho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar dormindo, acordando, até a gente conseguir com que esse evento role. A gente tem 10% de chance. Então, é uma porcentagem baixa. É, mas também a gente tem chance de conseguir, galera. Então, vamos lá. Vamos dormir e acordar até a gente conseguir, rapaziada. Galera, olha lá. The hunt for blood has begun. Ou seja, é a noite. É a noite, galera. Chegou. É essa noite que vai dar spawn dos monstros esquisitos, pessoal. Ok. Então, vamos lá. Fazer o seguinte. Tem 3 monstros vermelhos macabros que vão dar spawn exclusivamente nessa noite. Caraca! Um deles tá aqui. Eles ativam... Ali! Ali, 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 ali! Vem cá, bicho. Vem cá, bicho. Eu preciso... Nossa, peraí que... Ah, não consegui. Tá, eu acho que eu vou fazer o seguinte, pessoal. Calma, calma. Um é aquele bicho ali, ó. Um deles, pessoal. Nossa, vai ser difícil acertar ele voando, pessoal. Eu não vou. Eu queria muito conseguir pegar uma arma que atirasse mais. Tipo um arco e flecha. Talvez ajudaria bastante. Mas, por hora... Cara, eu acho que eu vou pegar essa Bubble Horn. Acho que eu não tenho... Qual que é a tira? Essa aqui é a tira. Beleza. Essa aqui já serve, galera. Que o tiro dela é mais rápido, eu acho. Ok? Então, por mais que dê menos dano, pode ser que seja útil. O bicho ainda tá aqui? Ai, cadê ele? Ah, olha que da hora, pessoal. Realmente, a noite fica avermelhada. Tá vendo, ó? Ali continua vermelho nessa noite, tá? Mas, tá. O bicho sumiu, mas tem outros que vão dar spawn ainda. Então, a gente tem que ser rápido, galera. A gente tem que tentar conseguir matar esses bichos. Fazer com que eles dropem o acendedor do portal pra gente. Ai, droga. Antes que amanheça. Então, a gente tá correndo contra o tempo, ó. Ali parece um bicho, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar que a gente tá numa planície. Isso ajuda a gente poder ver, tá ligado? Sai fora, bichos. Eu não tenho tempo pra caçar com vocês, não. Ali, ó. Ali, ó. Tá vendo? Um bicho vermelho, pessoal. Notem outro. Boa. Deu bom. Conseguimos. Não, conseguimos não. Ele dropou o banner. Conseguimos ainda não, galera. Droga. Não droparam ainda. Calma, calma, calma. Vamos lá. Vamos procurar aqui por mais esses bichos vermelhos. Eita! O bicho vovador, galera. Ah, tem um monte no céu. Tem três, mano. Vai, 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 vai. Acerta. Droga. Eu vou ter que acertar. Atirar isso aqui. Não, porque eu tô sem energia, galera. É muito bicho. Vai, vai, vai. Ó que viagem esse monstro, galera. Nossa, o maldito tá fugindo bem... Ele tá perto, mas ao mesmo tempo tá longe, velho. Acertei? Eu acho que eu acertei. Nossa senhora. Mas ele tá muito alto. Ah, muito difícil. Vai, jazão do CS. Jazão do CS. Ah, eu quero muito ar. Ah, que flash, galera. Eu quero chorar. Nossa, ele tava só indo pra mais longe, mano. Droga, 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 droga. Isso não é bom. Vamos ver isso aqui, pessoal. Desce, desce isso. Sai, 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 sai da frente. Sai da frente, bicho chato. Olha lá. Prank, olha lá. Ele tá muito alto. Ele já tá voando, ó. Ó, acertei. Prank, ele parece ser bastante vida, rapaziada. Nossa, eu errei essa, mano. Como é que eu errei? Não, não, não. Vem pra cá. Ah, mano, ele não tá tomando dano. Eu acho que ele não toma dano, não, velho. Se fosse, vai ser difícil. Eu tenho que achar os bichos que não vão, galera. Porque esse aí vai ser chatinho tentar enfrentar, viu? Vamos, galera. A gente tá correndo contra o tempo, mano. Eu tô ansioso. Eu tô nervoso, galera. Meu Deus. A qualquer momento vai amanhecer e os bichos não aparecem. Para de voar e desce aqui pra eu poder te bater, maldito. Aqui. Tem um aqui na... Ah, mano. Eu não vou acertar ele nunca. Ele tá muito alto, velho. Ah, velho. Nessas horas eu queria poder voar, velho. Hum, sai fora. Bicho chato. Mano, eu vou tentar bater nele na água. Vai rápido. Rápido. A gente que ele tá debaixo da água. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ué? Ele não tá... Ah, tá brincando. Não, ele apanhou, ele apanhou, ele apanhou. Só que eu tô ficando sem ar. Ele tá muito debaixo da água. Como assim, mano? Nossa, o que a gente não faz pra enfrentar o monstro, hein? Não, 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 não. Por favor. Ele, ele... Ah, não dá pra você atirar nele. Ah, tem um aqui, ó. Tem dois. Droga, ele dropou banner, mano. Não, o drop é o acendedor. Velho, eu tô com loot, galera. Minha espada tem loot. Eu não tô conseguindo dar sorte nenhuma. Caraca, mano, eu tô muito azarado nessa noite. Deixa eu tentar pegar esse cara, esse bicho de novo. Cara, tá muito difícil. Não, 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 não vou, não. Volta pra mim. Volta pros meus braços, seu lindo. Mano, vai ser muito difícil, galera. Meu Deus, eu não esperava que ia ser tão difícil assim. Eu descobri que essa incônia velha, galera, tem 6% chance só de dropar. Então, a chance é baixíssima. Eu achei que era um item normal que ele dropava, mas não. 6%. É praticamente uma cabeça de Wither Skeleton, tá ligado? Dropou. Meu Deus, eu não acredito. Meu Deus, é isso aqui. Caraca, mano. Tipo assim, dropou e dropou 3 de uma vez só, mas... Nossa, mano. Eu não acredito que a gente conseguiu, galera. Meu Deus, mano. 6% de chance. Eu tô um tempão tentando... Tô um tempão matando o bicho, mano. Morrendo de medo da noite acabar. E a gente conseguiu, galera. Meu Deus, eu não tô acreditando que a gente conseguiu, velho. Tô falando sério. Eu não tô acreditando. Caraca, mano. Acho que eu nunca quis tanto dormir à noite. Nossa, velho. A gente conseguiu, galera. Conseguimos. Agora, se der tudo certo, a gente já pode ir pra dimensão, galera. Mas antes, deixa eu pegar mais um pouquinho de comida aqui, ó. Eu vou cruzar as vacas e vou pegar algumas, tá? Vou pegar aqui. Vou aproveitar que minha espada tem loot. Aí vai dropar carne pra caramba, tá ligado? Beleza. Tá bom aí. 7 carnes. E agora a gente pode usar uma vez, né? Pra poder acionar o portal. E podemos guardar as outras duas, galera. Então a gente pode pegar aqui, ó. Guarda duas, tá? Vamos esquentar a nossa carne pra gente ir bem alimentado pra dimensão. E vai ser da hora o seguinte, pessoal. Que os dois bosses que a gente tem pra enfrentar nessa dimensão que a gente vai, a gente vai poder conseguir enfrentar eles diretamente. A gente não vai precisar esperar, ter que ir pra outra dimensão, pra pegar algum item e aí voltar pra essa. Não. A gente vai pra dimensão e já vai conseguir enfrentar os dois bosses. Então vai ser legal porque vai ser uma sentada só. A gente provavelmente só vai precisar ir uma vez nessa dimensão, entendeu? Então vai ser muito bom. Deixa o seu like, pessoal, se você tá curtindo. E vamos fazer o seguinte. Se tudo é certo, a gente vai conseguir acionar o portal. Jazz, e o templo? Você não vai fazer o templo do portal? Não vou, galera. Não se preocupem. Em breve vai rolar o templo do portal, tá? Mas vamos lá, ó. Eu não sei se eu preciso quebrar o portal. Não, já deu. Eita, pessoal. A escuridão do abismo cria um calafrio em volta de você. Pessoal, se preparem. Falando sério, essa dimensão aqui, ela é macabrinha, mano. Ela parece ser muito macabra. Vamos ver aqui. Nossa Senhora. Olha o naipe disso aqui, galera. Meu Deus. Tem umas plantas aqui. Vamos tirar. Dá pra pegar? Eu tô com tesoura. Deixa eu ver. Dá pra pegar, mano. É uma árvore morta isso aqui. Chama Folhas das Sombras. Caraca. Tá, vou dar um F3 aqui pra cá, se a gente queira saber onde tá o nosso portal. Tá aí registrado em vídeo. E, mano, que breu. Tá no normal, né? Tá, tá no normal. Caraca, galera. Que dimensão macabra, mano. Olha pra isso, velho. É tudo vermelho, sanguinolento. Olha isso aqui. Quem bateu? Nossa, mano, que susto. Caraca, o cara dropou aqui, ó. Um livro. Book of Shadows. Ah, isso aqui vai ser... Eu vou precisar disso pra poder enfrentar um boss. Eu vou precisar desse Book of Shadows pra enfrentar um boss aqui, galera. Já conseguimos logo de cara. Deu bom, deu bom. Mas o que que é isso, mano? Olho vermelho de tentáculo. Eu posso pegar isso aqui pra mim? Eu tô curioso, porque parece ser uma madeira. Não sei. Eu vou tentar pegar com uma picareta, galera. Pera, deixa eu pegar uma tocha aqui. O que que acontece? Ah, ilumina melhor. Mano, olha que viagem isso aqui, velho. Isso aqui é um tentáculo, galera. É um tentáculo. É, eu não tô conseguindo minerar não, mano. É, galera. Eu não sei nem se eu consigo quebrar. Deixa eu ver, ó. Vou quebrar com o machado. Dropou? Não dropou. Não, dropou. Caraca, mano. Tentáculo. Eu quero pegar o olho desse tentáculo, mano. Olha que brisa maluca, mano. Bagulho macabro. Deixa eu ver, pessoal. Vamos tentar quebrar ele aqui. Caraca, eu falei que essa dimensão ia ser macabra, galera? Falei. Olha, velho. Credo. Tá. Beleza, então, pessoal. Eu tenho quase certeza que esse livro que a gente conseguiu aqui, o Book of Shadows, a gente vai precisar dele pra invocar um dos dois bosses dessa dimensão. Eu acho que todas as dimensões são dois bosses que tem, tá, galera? Ai. Ah, mano. Que medo. Esses bichos ficam dando spawn do nada. Olha, mano. Olha que bicho esquisito. Eles estão me atraindo, velho. Meu Deus. Tá tudo escuro. Mano, mano. Que macabro, cara. Que macabro. Tá. Chega. Nossa, é esse bicho aqui, ó. É esse bicho. Ele tá me dando blindes três. Caraca, galera. A gente não consegue ver um palmo na nossa frente. E pra todo lugar que você olha, tem esse olho aqui, mano. Ah, velho. Credo. Que que é isso? Olha pra isso, mano. Olha isso aqui, galera. Caraca, mano. Parece um olho. É um olho isso aqui, velho. Um olho realístico. Olha, mano. Olha isso aqui, galera. Vê se não parece um olho da vida real com as veias e tudo mais. Caraca, mano. Credo. Eu quero ir embora dessa dimensão, mano. Na moral. Eu quero ir... Ai, credo, velho. Bom, rapaziada. A gente conseguiu chegar na dimensão macabra. E pelo tudo indica, a gente já conseguiu o primeiro item, né? Que é o Book of Shadows. Pra gente poder invocar o primeiro boss e enfrentar ele. Mano, eu não quero nem ver como é que devem ser os bosses dessa dimensão, mano. Porque se a dimensão por si só já é macabra, imagina como é que devem ser os bosses. Pois é, galera. Se vocês estão curiosos igual eu, não percam o próximo episódio. No próximo episódio, a gente vai enfrentar os dois bosses. Vai ser os dois bosses no mesmo episódio, galera. Então vocês não podem perder, que vai ser muito épico. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não ter o risco de perder esse episódio. Vai ser muito da hora. E é claro, deixe seu like pra apoiar a série, beleza? Tamo junto. Vou ficando por aqui. Até a próxima, Valuzi. Fui. Tchau, pessoal. Mano, que macabro. Tchau, tchau.